Vivaço, fica batidão, bandido não dança, bandido balança Tá preparado bandido, bichada céu, 084 a seiteria As funerias stories, a F sacola Hoje o DK te pega, a noite toda, Vick TV tento bandirando a tua roupa Pensa do bandido, você se amarra Calma aí, bebê, você não fica apaixonada Nós tem tudo que tu consome Depois do vale, te levo pra casa Ai, DK, bota em mim Ai, caralho, tô toda molhada Ai, DK, bota em mim Ai, caralho, tô toda molhada Vão jogando a rapa, vão jogando a rapa Vão jogando a rapa que eu vou te dar um tapa Vão jogando a rapa, vão jogando a rapa Calma aí, bebê, você não fica apaixonada Vão jogando a rapa, vão jogando a rapa Vão jogando a rapa que eu vou te dar um tapa Vão jogando a rapa, vão jogando a rapa Ai, DK, diz assim, velho Ai, DK, bota em mim Ai, caralho, tô toda molhada Vão jogando a rapa, vão jogando a rapa Vão jogando a rapa que eu vou te dar um tapa E vinho gravações, e vinho gravações Empurrando qualidade E vinho gravações, caem atualizações, RTCDs Veja que o DK te pega, a noite toda E que tem bebê, tu vai tirando a tua roupa Peça do bandido, você se amarra Calma aí, beleza, não fica apaixonada Nós tem tudo, e tu consome Depois do vale, te levo pra casa Ai, DK, bote em mim Ai, caralho, tô toda molhada Vai jogando a raba Vai jogando a raba Vai jogando a raba E eu vou te dar um tapa Vai jogando a raba Calma aí, bebê, que você não fica apaixonada Vai jogando a raba Vai jogando a raba Vai jogando a raba E eu vou te dar um tapa Vai jogando a raba Pede como é que você pede Pede aí, vai Ai, DK, bote em mim Ai, caralho, tô toda molhada Vai jogando a raba Vai jogando a raba Vai jogando a raba E eu vou te dar um tapa E eu vou te dar um tapa Dropa da pitu Provo que é gravações Vale do Mago Fugiu das encomendas Cabeça e divulgações Fugiu das encomendas Fugiu das encomendas Fugiu das encomendas Tá tudo, coração gelado Deixa eu queimar, deixa eu queimar, deixa eu queimar Opa, deixa eu queimar Opa, deixa eu passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Sinta uma vez, senta de novo Vai se afirmar no bandido periculoso Opa, deixa eu passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Sinta uma vez, senta de novo Sinta apaixonado, bandido periculoso Devinho Gravações, Devinho Gravações, empurrando qualidade E ela sabe que eu só disse que eu tá do mar, ganhei no mar Seu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão não só faz a maquinha, quero basear Vou morrer em alta temperatura, o coração gelado Deixa eu queimar, deixa eu queimar, deixa eu queimar Opa, deixa eu passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Sinta uma vez, senta de novo Vai se afirmar no bandido periculoso Opa, deixa eu passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Sinta uma vez, senta de novo Vai se afirmar no bandido periculoso Bandido não dança, bandido balança Rick Roma Irmãozinho Produções Paredão Burra Verde Paredão do Chinon Paredão Megazord Valadrão, Valadrão, Valadrão Descendo em Mãe Luiza tá tudo sinistro Fica de quebrada com minha novinha É ponk 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 É ponk ponk Na minha pepáquinha Ela gosta do ponk ponk Tem vinho gravações, tem vinho gravações, empurrando qualidade. Descendo no Japão, tá tudo sinistro, fica de quebrada com minha novinha. Sofá, edredonete, fixe, pipoquinha. Descendo no Camarão, tá tudo sinistro, fica de quebrada com minha novinha. Sofá, edredonete, fixe, pipoquinha. Get the point! É Poki Ponky, é Poki Ponky, é Poki Ponky. É Poki Ponky, é Poki Ponky, é Poki Ponky. É Poki Ponky, é Poki Ponky. É Poki Ponky, é Poki Ponky, é Poki Ponky. Ela desce no Camarão, ela desce no Sarney, na bachada, pra fazer o Poki Ponky. E ela desce na Brasília, tem moça. É Poki Ponky, é Poki Ponky, é Poki Ponky. Ela desce no sarneio de uma esperança pra dar pepequinha pro bandido Na tua pepequinha Pulei no bairro com os maloca de nai e os pretão tudo no gato e os copo tudo no chão Peguei viagem na pepe toda de nai e me chamou pro combate e x1 no seu colchão Eu te conto um segredo, então conta vai, faz bem o que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa e quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai descendo do chãozinho vai, rebolando do chãozinho vai, acertando do chãozinho vai, não via bandida Vai descendo do chãozinho vai, rebolando do chãozinho vai, acertando do chãozinho vai, não via bandida Vai descendo do chãozinho vai, rebolando do chãozinho vai, acertando do chãozinho vai, não via bandida Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade E me chamou pro combate O X no seu colchão Eu te contar um segredo Faz tempo que eu te desejo Quero você me botando de frente e de costa E quero cavalgar Pode botar tudo, mas não pode parar Vai descendo do seuzinho, vai Bola do seuzinho, vai Vai se dando gostezinho, vai Talvez a bandida Vai descendo do seuzinho, vai Bola do seuzinho, vai Você tá no gostezinho, vai Talvez a bandida Vai descendo do seuzinho, vai Bola do seuzinho, vai Você tá no gostezinho, vai Talvez a bandida Vai descendo do seuzinho, vai Bola do seuzinho, vai Você tá no gostezinho, vai Talvez a bandida Viva a sua Devinho Gravações As novinhas vem de fora, pra dar pulinha de frente O coroa tá presente, o bagulho é diferente Tá curtindo, tá de boa, então joga essa chota Tem uísque, tem balão, o que tu quer mais agora Só piroca, só piroca, só piroca encaixando em minha chota E ela gosta do bandido, que pega a peça, joga na cara E ela pede pirocada Só piroca, só piroca, só piroca encaixando em minha chota Encontrou o cara errado, mas achou piroca certa Tem vinho grava sóis, tem vinho grava sóis Empurrando qualidade Só piroca, só piroca encaixando em minha chota Só piroca, só piroca, só piroca encaixando em minha chota Pijada céu, 084 a solteria I-FUNERIA STORY, AF SACOLAS LUA STORIES, AS ATUALIZAÇÕES FEJOADA DO MAGULO, MATOZINHO LK PRODUÇÕES A MÁQUINA DE HIT DO BRASIL Encontrou o cara errado, mas achou piroca certa Toma pirocada, pirocada na checa Só piroca, só piroca encaixando em minha chota Só piroca, só piroca, só piroca encaixando em minha chota Toma pirocada, pirocada na checa Toma pirocada, 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 pirocada na checa E é perigoso, essa mina causa problema Chega no baile, ela já roubando a cena E vai piranha, só não pode apaixonar Quando o D.K. salta o ponto As novinhas vão jogar E ela sarra Vai sentando em cima e não para E ela sarra Vai sentando em cima e não para Vai sentando vai E ela sarra Vai sentando em cima e não para E é laçar Vai sentando em cima e não para Vai sentando, véi Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade É onda mídia O bravo Confia, comando E é perigo, sensamina Causa problema Chega no vale Ela já roubando a cena E vai piranha Só não pode apaixonar Quando der cação do ponto As novinhas vão jogar E ela sarra Vai sentando em cima e não para E ela sarra Vai sentando em cima e não para Vem sentando, véi E ela sarra Vai sentando em cima e não para E ela sarra Vai sentando em cima e não para Vem legal, véi Motofesa, gifte grudura Melhor da zona norte Fechando do mago Luan Stories A melhor de Pitangui A Fisa Colas Funderi Stories Vai nega, vai, vem Oh, oh Cdk, batidão, vivaço Bandido não dança Bandido balança 04 aceitaria Fechada, céu A Fisa Colas Vai negão Fui